e fala rapaziada derivado leão eu vou estar mostrando para vocês que ela não problema tá no gol a gente pensa que é válvula né tá batendo mas não é não galera tô mostrando para vocês o que tá acontecendo aí vão poder acompanhar tem um tec 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 e descobrir o que que era porque essas válvulas foi regulada né e aí continua um tec tec mas já descobriu que eu vou estar mostrando para vocês então se o carro tiver aí você regula a válvula e continua achando que a válvula não é a válvula eu vou estar mostrando o que que é vocês vão poder acompanhar só funcionar o carro aqui e galera eu vou poder acompanhar pior é que tem que ter que levar não é esse eixo aqui galera da embreagem olha galera o eixo da embreagem é uma folga que é a válvula que é a válvula e aí e aí e aí e aí o que é que é válvula e aí o barulho é aqui ó nesse suporte da embreagem tá vendo ó ó ó a gente não acha que tá com... batendo válvulas ó aquele barulho é aqui ó no suporte da embreagem tá ó a pancada ó o barulho é aqui ó galera ó tá vendo aqui ó ó aí parou eu solto ó a gente já... a válvula do carro tá batendo a gente já viu a válvula tá do meio jeito ó ó ó acho que tu consegui enfiar o celular aqui ó 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 o suporte lado da embreagem quando você acelera é ruim mais então galera como vocês podem acompanhar aí não seria né as válvulas e sim aquele suporte lá da da embreagem que tá com tec 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 a gente acha que seria né o o as válvulas é aí manda regular as válvulas continuam mesmo barulho gente falar não e quando vai ver apenas o suporte da embreagem que enlouqueceu aí eu vou tá mandando corrigir aqui para tirar esse tec 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 ainda bem que não problema grave né beleza galera então agradeço a todos e espero que você tenha gostado dessa dica né é e aí posso tá ajudando você resolver caso você já regulou a válvula e continue esse barulho chato aí no motor cht valeu tamo junto se inscreva no canal e até o próximo vídeo rapaziada muito obrigado a todos que chegaram no canal e se inscreva aqui no sino as notificações deixa o joinha fortalece aí ajuda demais né tá trazendo bons conteúdos aí e sempre procurando soluções aí para o gol quadrado cht 94 e ajudando todo mundo aí valeu grande abraço tchau tchau fui